Praias Arenosas As praias arenosas são a principal praia costeira do mundo, constituindo cerca de dois terços das costas livres de gelo do mundo inteiro. A areia é um termo que designa uma classe de tamanho de grão de sedimento, de acordo com a escala granulométrica proposta por Antioch em 1922, que é utilizada em várias partes do mundo. Os grãos de areia estão entre 0,06 e 2 milímetros, compreendendo um gradiente que vai desde areia muito fina a areia muito grosseira. As praias não são um deserto relógico. Existe muita vida nesse lugar. As praias não são um deserto. Vamos lá. 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 de praia, eu deixo como indicação o livro The College of Sand Shores de McLachlan e The Phil edição 2018 que traz muitos conceitos importantes sobre praias arenosas e se você gostou do conteúdo, não deixe de aprofundar seus conhecimentos curte e compartilha para que as praias possam ser cada vez mais valorizadas e bem cuidadas tudo passa tudo sempre passará na vida vem em ondas como o mar